X-R-N-E-L-G-O Isento do crime, arrependido 5-7 é link No meu passado que eu fiz, o mal isento é ruim Nesse caminho que tive, quem não tá se caminha na mão Manei mulher emoção, botou 40 na mão Se tiver exposição, exposição a seguir Morte cadeia, eu te fiz, dois caminhos aí Sem alegria, aqui é tomada, desistivas no groto Hidromassagem com as putas, soldado da rua Eu não faço mais o que fiz, do que tu quer dizer pra mim Porque a fama é assim, é diferente E a atriz tá na bolada que leva, uma fita boa que vem Se o time é bom, se é diferente Que na tiratória conversa, o guardia entra na gente Você faz a limpa lá dentro, porque o bom partido é ele Elas já vem correndo, pro dinheiro se vende, não demora Me lembro que vi filha de rato civil e motel Com o vagabundo que na Robes tem, foto estapado em parede Conheço, conheço, o malandro mané, o borracho de frente O que diz que é o crime, se disser ele não é Agora, mude o caminho, porque o que no crime Vi tão cedo não esqueço Ao vivo e direto, viu? Vem da rua, projeto, veja Não tem balando certo Mantenha o olho aberto Ao vivo e direto, viu? Vem da rua, projeto, veja M-I-N-I-S-T-R-O Senhores, peço licença, licença, pede atenção Sem experiência, quem sabe dá bala ao cão Isso apresenta a nova Bíblia, a lição O evangelho do ministro, mestrado e criação Meu Deus é pai do homem que não quer andar correto Minha família, meu nome é o que eu assino completo Meu telefone na mim não passa de objeto Minha arma é pra controle E que não tem colete certo Certa consequência de um ato condenável Certa que o papel do réu é desagradável É certo que a carreira no crime não é estável Mas quem vive na margem é naturalizável Histórias em comum, contos de periferia Talentos desperdiçados, eu não desperdiçaria Alternativa pra fazer dinheiro sustentar minha filha Uma caneta e cinco palas, o que você faria? Obedeceria o crescente manáquio da autoridade soberana Que quem tiver condenado ou desobedeceria O que é em porto pela escada acabaria com aquele que nunca foi encontrado Pelos que ficaram, mas não ficaram pra trás Se quer ser bandido, então não treina rapaz Pelos que se foram, o seu tempo ia que jaz Detiva tatuagem na carne, descansa em paz Ao vivo e direto, viu? Vem pra rua pro cheque, deixa Não tem balando certo Mantenha o olho aberto Ao vivo e direto, viu? Vem pra rua pro cheque, deixa Não tem balando certo Não tem balando certo Mantenha o olho aberto Ao vivo e direto, viu? Vem pra rua pro cheque, deixa Música 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 Festa de criação